Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam bem-vindos, vem junto com Nilson Araújo a partir de agora as principais informações da nossa cidade do Brasil e do mundo nesta quarta-feira dia 19, 19 de abril de 2023. Olha aí, você vai interagindo, participando aqui junto conosco, tem reportagens, indicações aqui para a nossa redação, pode enviar áudios viu? Isso, envia imagens 997-8244-26, esse é o WhatsApp do povo, da nossa gente. Olha aí, vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será avisado, tá bom? Todas as vezes que nós iniciarmos aqui o Jornal da TV SBN. Então vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. Acidente de trânsito aqui em Santa Bárbara do Oeste, deixando duas pessoas mortas, duas pessoas idosas aqui na divisa de Santa Bárbara do Oeste, próximo ali ao tenda atacado. Um carro que descia em alta velocidade acabou atropelando essas duas pessoas. Outras testemunhas inclusive disseram que esse carro vinha em alta velocidade. Veja aí, Avenida Santa Bárbara, vítimas fatais, Vitória Almendros Martins, 78 anos e Luiz Carlos Pereira de Souza, 72 anos. Eles atravessavam a avenida quando foram atropelados por um motorista de 18 anos que estava com o veículo Hyundai Tucson 2008. Ele não possuía habilitação, o casal chegou a ser socorrido no pronto-socorro, o doutor Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos. Uma testemunha disse, minha gente, que seguia na garupa da moto do seu marido e aí eles pararam no cruzamento devido a um carro que descia em alta velocidade, incompatível com a via e viu que o condutor atropelou o casal de idosos que atravessava a avenida. Ele parou cerca de um quilômetro adiante depois retornou ao local do acidente. Questionado pelos policiais, o jovem que conduzia o veículo disse que saiu do trabalho conduzindo o carro da mãe ao passar do semáforo que sinalizava verde, ouviu um barulho não sabendo o que havia ocorrido. Parou mais adiante, assustado e ao retornar viu que tinha atropelado o casal. Disse ainda que não viu os dois atravessando a via, só ouviu o barulho. Caso esse agora vai ser investigado aqui pela polícia, né? A defesa do condutor em nota, enviada aqui ao portal SB Notícias, o advogado representa o jovem que conduziu o veículo e informou que foi um acidente, por isso ele foi liberado. O sinal estava verde, a velocidade era compatível com o local e tentaram, né, atravessar fora da faixa esse casal, né? Então, olha, essa é a avenida, bem próximo ali ao tendo atacado, fato esse que ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste, lamentavelmente, né, esse casal aí que infelizmente veio a óbito em virtude desse acidente. Olha o carro como que ficou, né? O carro frontal dele ficou praticamente aí deteriorado, né? Então, lamentavelmente, a gente registra esse acidente de trânsito aqui no Jornal da TV SB Notícias. Uma pessoa, um homem de 35 anos, receptação de veículo, isso mesmo, foi também detido e vai responder aí por receptação. Caso esse registrado aqui na delegacia de Santa Bárbara do Oeste, minha gente. Um homem, 35 anos, como eu disse, foi preso pela polícia, ele agora vai ser investigado, né, o motivo, como que ele acabou pegando, recebendo esse veículo. A polícia apresentou ele no plantão policial, caso apresentado aí, né, que aparentemente a polícia, né, encontrou aí esse carro que seria clonado aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, meu povo querido, meu povo amado, você que está acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado aí pela sua audiência. Ontem nós tivemos aí a sessão da Câmara de Vereadores de Santa Bárbara do Oeste, nós tivemos a presença do Tenente Coronel Daniel, do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior aqui do Estado de São Paulo. Nós temos aí, inclusive, né, imagens, né, ele falou da segurança das escolas e também comentou da importância, né, de não propagar, né, as notícias que chegam a todo momento e pediu para que a família possa contribuir principalmente com orientações para com seus filhos. Tem um áudio aí, põe um vídeo para nós aí do Tenente Coronel Daniel, que esteve ontem na Câmara Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste. Nossos filhos estão ficando doentes. Vamos lá, vamos lá. Meu primo, a dissertação de mercado foi prevenção à pedofilia pela internet. É outro mal que está arregado e nós não estamos fazendo nada. E a pedofilia hoje está utilizando como instrumento a internet que está chegando às nossas crianças. Essa nossa geração está sendo a maior vítima da internet. Aí eu pergunto, que projeto nós temos hoje na Câmara Municipal respeito disso? O que é que nós estamos fazendo? E eu também me insiro na responsabilidade de estar também dentro de fazer alguma coisa nesse sentido. Mas os bons... E o Coronel Daniel falando lá na Câmara Municipal Barbarense no dia de ontem, pedindo a intensificação psicológica, que é muito importante, né, tanto do poder público como também da família e que projetos sejam apresentados, né? É a onda da internet, infelizmente. Nós temos que monitorar os nossos filhos, a internet, o mundo está em nossas mãos e a responsabilidade principal de cuidar, de educar os nossos filhos é nossa mesmo, viu, gente? Não adianta também deixar essa responsabilidade 100% para a escola, né? O pai deixa o filho lá na escola e diz, não, a responsabilidade agora é do professor. Não, a responsabilidade primeiro inicial é nossa, principal, fundamental, são dos pais, né? Vejam a internet hoje chegando com muita facilidade em todos os lares. Parabéns aí e que projetos sejam apresentados tanto no poder legislativo aqui local como nas outras cidades, no estado, no país, governadores, né? O estado de São Paulo possa intensificar o país, né? A gente fala em estado de São Paulo porque nós vivemos aqui, mas que o país possa intensificar aí em projetos, principalmente psicológicos, para ajudar essas famílias, né? O que não pode é entrar em pânico, né? Como eu sempre falei aqui no jornal da TV ESP Notícias, saber filtrar a informação. Essa informação é verdadeira, é falsa, é fake, tem que ver a fonte. Por isso que nós temos todos os cuidados quando chegam informações aqui na redação para levar até você a notícia. A gente não sai disparando aqui, supondo que isso, achamos que, não achamos nada. Nós fazemos essa triagem para levar a informação para você. E é isso que tem que ser feito por todos os órgãos de imprensa, né? Querer sair em primeira mão, dar a notícia em primeira mão, isso, às vezes, pode ocasionar em fatos aí tristes e lamentáveis para uma sociedade. Obrigado pelo carinho, obrigado a sua audiência, valeu meu povo! Amanhã, véspera de feriado, estaremos aqui ao vivo e a cores! Conte com o Nilson Araújo, mexeu com você, mexeu comigo! Música Música Música